Fala galera de boa, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e hoje vou provar uma bolacha que é tortuguita mano, R$2,50 é uma wave e é um formato de tortuguita, vamos ver se esse preço vale a pena a comprar né, porque R$2,50 já é caro demais, vou ver, fala e comenta aí se o preço da cidade é assim, deixa eu abrir aqui e provar é, tem um formato de tortuguita mesmo, é, será que o preço é assim por causa do formato? eu não sei, mas aí é um formato de tortuguita, só que eu acabei de pegar aqui deixa eu dar uma foto, aqui ó, formato de tortuguita, vamos provar para saber se é bom mesmo, para avaliar para vocês bom rapaziada, até que eu pressionei né, muito bom, bolacha e chocolate né, tá feliz, acho que o preço deve ser desse jeito né, esse jeito por causa que é um formato de tortuguita né, eles aumentam o preço, mas até, pra mim, teria ser uns R$2,00, R$2,00 mas tá valendo a pena sim rapaziada, tá valendo a pena sim rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curto, provando essa bolacha aqui, tchau, valeu, valeu, até o próximo vídeo, peraí rapaziada, vou relógio novo, olha que horas é agora, rapaziada, é 3h20 agora, só que, eu tenho que ir para a escola amanhã, tchau, valeu, até o próximo vídeo boração boração boração